E aí, o primeiro lance de ataque do jogo foi do Verdão e já com bola na rede, Nicolás tentou, mas na sobra, Lucas Halter mandou lá dentro. Zagueirão do Verdão como se fosse atacante, fazendo 1x0 para o Goiás. Você vê mais uma vez a finalização certeira de Lucas Halter. Bola no fundo da rede, a toda vibração e comemoração da rapaziada Esmeraldina. O Goiás chegou de novo, passe de Zé Ricardo, Apodi na cara do gol, mandou para fora. Olha só a chance desperdiçada pelo Verdão com o Apodi. Ok. Bola que fica com o Goiás na intermediária ofensiva, William Oliveira toca, Sander domina e manda para o gol, acertando a trave do goleiro Jonathan. Finalização perigosa do Sander, quase marcando um golaço no estádio da Serrinha. O Goiânia enfim chegou com o Açuério, jogada individual, levou para o pé direito e no chute mandou a bola para fora. Finalização direto para fora do Açuério. Mais uma tentativa do Goiás, Vinícius fez o passe, o corta luz e Apodi mandou para o gol, ela foi para fora. O passe do Vinícius ali quase deu certo para o Apodi e o Verdão chegou de novo, passe de Vinícius e o William Oliveira mandou para fora. Melhor para o mascote do Verdão ali atrás, fez a defesa e foi para a galera. O Verdão chegou de novo, o Cauã para a Nicolás, de primeira com o Alisson que de primeira tocou para o Vinícius. Aí não teve perdão, segundo gol do Verdão no jogo. Boa troca de passes do Goiás. Chegada envolvente, o Vinícius mandou para o fundo da rede. Mais uma vez o gol marcado pelo Verdão e toda a comemoração do Vinícius. Já é segundo tempo, o Goiás tentando pela primeira vez. Enfiada de bola de Marquinhos, Gabriel, Alisson chuta e Jonathan defende. O Goiânia chegou no escanteio. A bola sobrou com o Isaac e ele bateu cruzado. O desvio do Wallace foi para fora. Mais uma vez para você acompanhar a chegada do Galo. A tentativa do Wallace. Mais uma chegada do Goiânia. Iris Mar na finalização. Ela passou sobre o gol e foi para fora.